E aí pirata, vamos embora para mais um passeio motociclista aqui no Caruaru Motofest, tamo junto com a presença ilustre do pirata, nossa amiga aí, Ricardo, e a turma aí, a caminho aqui do Alto do Moura, o passeio motociclista, e aí e aí Vamos lá. Vamos lá. O nosso amigo Bill aí, do casaca de couro. O nosso amigo Bill aí, do casaca de couro. O nosso amigo Bill aí, do casaca de couro. O nosso amigo Bill aí, do casaca de couro. O nosso amigo Bill aí, do casaca de couro. O nosso amigo Bill aí, do casaca de couro. O nosso amigo Bill aí, do casaca. Aqui, ó, o boi no rolete. O pessoal aí, os irmãos motociclistas preparando aí ele, pra servir aí ao público. Aos irmãos motociclistas, a equipe aí da alimentação. Começando aí, ó, a cortar, pra ver se ainda estão testando ali se precisa assar mais ou não. O que é um, o pessoal aí, do casaca de couro. O que é um, o pessoal? 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 Tchau, tchau. 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 Depois do evento de Caruaru, o MMC se reuniu na quinta-feira e arrecadaram mais alimento para as instituições de Caruaru. Tchau. Tchau. Encerrando ao domingo com o café da manhã. Tchau.